Está confirmado, o Brasil receberá uma prova da Fórmula Indy no ano que vem. Três cidades estão na disputa e a vencedora será conhecida nos próximos dias. A organização da Fórmula Indy confirmou agora há pouco o calendário da categoria para o próximo ano. A novidade é o Grande Prêmio do Brasil, que será realizado no dia 14 de março. A prova no Brasil será a abertura do campeonato de 2010. Amanhã a Band transmite ao vivo o Grande Prêmio de Kentucky a partir das 9h45.